O Raider da Patrulha Canina vai salvar o bebê Homem-Aranha do seu maior vilão no GTA V Calma, calma, fica tranquila Eu sou o Harold de helicóptero e vou acabar com o bebê, ninguém vai me escudir Nunca, Harold, você nunca vai ficar com o bebê-aranha Não, eu vou acabar com ele Não, o bebê-aranha Caramba, olha só o Raider me salvou Ainda bem que foi bem baixinho, senão eu tinha morrido Raider, cadê você? Raider, vem aqui, vem aqui Bebê-aranha, estou aqui, calma, já estou chegando, um minuto Ai, caramba Um minuto, eu estou no fim do mundo Você está no riacho? Eu estou no riachinho Uhul, yeah Ai, ai, droga Ai, eu estou aqui, eu estou aqui Caramba, caramba, olha só, obrigada, você salvou a minha vida É, eu acho que não foi um salvamento tão legal Mas, tudo bem, pelo menos Sim, bebê, homem-aranha Pelo menos, eu consegui te salvar Yeah, olha só Mas olha Parece que você está aqui, você pode me ajudar a voltar para casa Porque eu nunca vou conseguir achar a minha casa Eu estou bem longe, né? Sim, mas eu estou muito preocupado Porque a patrulha canina sumiu Eu não sei aonde está a Sky E parece que o Harold está criando tubarões Eu vou jogar a Sky na piscina de tubarões Só porque você salvou o bebê-aranha de mim Não, tubarão, tubarão, não, tubarão, não Tubarão, sim Se o tubarão pegar a Sky vai ser uma merendinha muito gostosa Hailer, você precisa fazer alguma coisa Você vai deixar a chocinha morrer por tubarões? Eu não vou deixar O Harold não é páreo para a gente Nossa, ele é muito maluco A gente precisa encontrar a Sky antes que ele encontre Sim, vem aqui O helicóptero da Sky está aqui A gente pode pegar o helicóptero dela E impedir que ela seja devorada por tubarões Isso aqui é Nossa, a melhoria da minha vida Eu sempre quis andar no helicóptero da Sky É muito maneiro Vamos lá pegar Uou, olha Nossa, nossa, nossa Mas você poderia dar esse helicóptero para mim Será que a Sky ficaria chateada? Eu entrei Eu acho que ela ficaria um pouquinho chateada Se eu desse esse helicóptero para você Bebê-aranha, você tem que ser ligeiro Vai, vai Uou Sim, é porque você não viu nada Olha isso Ele tem uma super velocidade Em 3, 2, 1 Olha isso, Bebê-aranha Eu vou ativar a super velocidade Nós vamos se teletransportar Para a piscina de tubarões Do vilão Haroldo Vamos lá? Vamos 3, 2, 1 Vambora Uou Uou Nossa Olha isso Ali na frente Ali na frente O Haroldo está naquele carro vermelho ali Nossa, e ele já está com uma Sky tatinha Vou andar na contramão Porque eu não tenho problema Uh-huh Nossa, o carro dele não tá parecendo Que incrível Nossa, esse carro dele é o Ruiner 2000 Ele deve estar levando a Sky para a piscina de tubarões Agora sim Você gosta de peixes, Sky? Porque eu vou te levar diretamente para os tubarões Olha ali Ele está levando ela ali Aqui Vamos pousar aqui Vamos pousar aqui Calma Ele não pode perceber o nosso helicóptero Aqui Uh-huh Vou te colocar aqui em cima Uh-huh Não, 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 não Ele vai vir Pronto Eu acho que Eu acho que Pronto, Sky Pronto, ele não viu Vai, vai, vai Você está bem aqui em cima E a minha piscina de tubarões está pronta Vou pegar lá embaixo minha arma super sônica Para te jogar lá embaixo Uh-huh Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora Bora voltar para esse vídeo louco Caraca Ele vai realmente jogar a Sky Numa piscina tubaresca Aqui Sky Vai ficar tudo bem Tá, para de latir Para de latir Sky Está tudo bem Está tudo bem Deixa eu Pera aí Beberanha Vem me ajudar A gente vai ter que arrumar alguma forma De desprender ela do carro Parece que Está com um super bonder Na pata dela Pera O ar onde está vindo O ar onde está vindo Se esconde Se esconde Se esconde Aqui 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 Ali Eu estou voltando Com a minha arma Supersônica Agora só tenho que subir aqui Com a minha motoca Uhul Cadê ele Pronto Aqui Sky Você está preparada Para cair na piscina de tubarões Caramba Ela está muito triste Ela está chorando Beber uma aranha Qual é o seu último pedido Garota Calma Calma A gente vai ter que pensar No que podemos fazer Deixa eu ver Preparada Olha o que eu sei fazer Você vai cair diretamente Beber aranha Eu tive uma super ideia Eu vou chegar aqui Quase que caiu Eu vou chegar atrás dele Eu vou dar uma Matacada de baseball nele Enquanto isso Você pega o carro E foge daqui Três Dois Toma 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 Harold Toma Harold Toma Harold Vai bebê aranha Vai bora Yeah Foge 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 Eu estou dentro do carro Foge Foge Caramba Cuidado que o Harold Está na nossa cola Corre 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 Caramba Agora a gente vai ter que levar Este carro para cima De alguma montanha E pular lá de cima Para dar a fuga Do Harold Nunca Vão vem aqui Ele está atrás da gente ainda Não vai forcer Meu negócio desse Bebê aranha Esse carro tem paraquedas É só você pular E apertar espaço Ai caramba Vai 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 Pula nessa montanha Vai Vai Na montanha Na montanha Vai Vai logo Acelera Bebê aranha Vai na montanha Na montanha Anda Sobe essa montanha Vai 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 Espaço Espaço Droga Meu Deus do céu Ai caramba Me dá o carro Me dá o carro Ai caramba Entra aí Pronto Peguei o carro Finalmente Ai caraca Ai filho Eu tenho que te dar algumas aulas de direção Filho Uhul Vamos embora Acelera Eu perdi vocês Não perdeu nada Tá A gente vai ter que correr e fazer o super salto aqui Ai E não é que esse carro pula mesmo Que não mora Uou 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 Paraquedas em 3 2 1 Tem Ai Não 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 O carro tá de cabeça pra baixo Calma calma Aqui Conseguimos Conseguimos Agora a Skye está são e salva E não foi devorada pelos tubarões Yeah Tchau 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 O que é isso?